Meus amigos, é o seguinte, nós recebemos uma informação de que um pai de família, um trabalhador, um senhor de 60 anos, teve a caminhonete dele furtada, tá? Geralmente a gente não vai até o local onde aconteceu o furto, num caso desse, a gente mostra aqui uma foto, né? Já resolve. Só que o caso desse cidadão requer uma atenção da nossa equipe e principalmente das autoridades. O que a gente fez? Fomos lá onde aconteceu o furto e eu gostaria que todos vocês pudessem se indignar com ele e também com a nossa equipe. Põe na tela. Essa é a rua Ângelo Massola. Estamos aqui no Jardim Concórdia, em Toledo. E foi exatamente nesse lugar onde furtaram esta caminhonete, uma F4000, 40 anos, sim, fabricada em 1978. Ela foi levada, ela pertence a um trabalhador. Estamos em frente à casa dele, o seu Alfeu Benedito Brás. Vamos conhecer o seu Alfeu? Esse cidadão aqui, ó, freteiro. Prazer conhecê-lo, seu Alfeu. Obrigado. Que pena que numa situação dessa, né, seu Alfeu? É, fazer o quê, né? Os homens não pensam nada, eles só pensam neles, né? Eles não pensam quem vai ocupar, quem não vai, né? Quando é que aconteceu o furto da sua F4000? Foi na madrugada de segunda pra terça. Ela estava estacionada aqui em frente à sua casa, onde sempre ficava? Onde sempre ficava. O senhor deixou ela no amanhecer, chegou aqui, cadê a bichinha? Levantei cedo pra ir pro ponto, já não tava mais. Não escutou barulho, nada? Não. A primeira vez que me roubaram ela, que já faz uns 30 dias... Opa! Já tinham furtado ela? Essa é a segunda vez? Segunda vez. Eles me furtaram ela, faz uns 30, uns 35 dias furtaram ela. Aí saíram com ela, saindo pra Cascavel aí, ela cortou o diesel, eles abandonaram. Tiraram a bateria, tiraram as coisas que tinha tudo nela e abandonaram lá. Daí eu fui, recomperei ela, trouxeram pra delegacia, eu fui lá e tirei ela. Põei bateria nova, põei dois pneus novos na dianteira dela. Segunda-feira eu ponho os pneus. Quando eu cheguei de terça-feira cedo, ela já não tava mais. O senhor imagina que seja o mesmo ladrão que fez isso? É os mesmos que levaram a primeira vez e levaram a segunda. E daí eu tinha ponhado uma tranca nela, aquela tranca carneiro. Tava com a tranca carneiro, levaram com tudo, não adiantou. Com o tempo que custa a sua caminhonete? Ah, a minha caminhoneta hoje ela vale 25 mil, né? O senhor imagina que seja um furto por encomenda? Olha, eu não sei. Ontem eu recebi uma mensagem deles. Me pedindo 3 mil pra devolver a caminhoneta. Aí eu peguei a mensagem e disse lá na delegacia. Mas daí os policiais lá falaram pra mim e falaram que não adiantava, porque isso aí era só golpe. Não era pra depositar nada. E eles continuam me mandando mensagem. Sofé, eu sortei a mensagem aí que os bandidos mandaram pro senhor? Tem, agora eles mandaram uma de madrugada. Opa! Já tá na mão do novo dono. Otário! KKKKKKKK. Olha que barbaridade. Isso aqui é um tapa na cara do cidadão. O Nesto, trabalhador, pai de família, que tem a caminhonete levada, recebe uma mensagem de deboche. O senhor Alfeu, vamos torcer que não fique assim, né? É, vamos torcer que a polícia encontre, né? Encontre ela e encontre eles também pra eles pagarem o que eles fizeram, né? O senhor Alfeu, qual é o telefone pra contato caso alguém esteja vendo a imagem da sua caminhonetona agora e tem uma informação precisa, uma informação que possa levar ao paradeiro dela? Qual é o número? É 999-49-1053. A caminhoneta é uma caminhoneta preta, F4000. Ela tá com o capu bem descascado, que foi aberto o capu dela na estrada, e ela bateu o capu e o capu dela tá descascado.